Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal GinterTV Eu sou o Ginter e hoje o vídeozão vai ser eu mostrando pra vocês um vídeo que eu achei aqui na internet Que o nome do vídeo é Melhores Tatuagens para Homens e Mulheres E a versão inglesa é Best Tatuages to Do em 2020 Então, são as melhores tatuagens de 2020 O canal do Costa eu vou deixar aí na descrição quem quiser assistir esse vídeo Outros vídeos que ele posta sobre tatuagem E é isso galera, deixa seu like aí embaixo Se inscreve no canal, você que não é inscrito pra ajudar a gente a bater os 570 inscritos agora Faltam 9 pessoas, conto com você aí e bora pro vídeo Então galera, tudo pronto aqui? Bora conferir o vídeozão em 3, 2, 1 Essa estátua ficou muito da hora Nossa, essa ficou doida demais Metade de um olho do tipo e metade de uma pessoa Legal, ó Aqui assim, ó Ficou doido Boa Vê se eu pego a referência Nesse caso ali O cara quis tatuar, tipo, no braço Aí ele fez, tipo, ele e o pai dele abraçados Com um relógio atrás Mostrando que, tipo, o tempo passa e tudo mais Quer passar a gíria pra se aproveitar Sua vida junto com seus pais e tudo mais Achei da hora esse tatu Essa aí, dentro da orelha Vamos ver como é que é Bem estranho, né? Dentro da orelha assim Mas foi da hora Acho que é diferente Apesar da pomba da páscoa Jesus Essa estatua, assim, que tem esses relógios Bússola e flor mesclado É muito comum Hoje em dia eu não sei qual que é o significado disso Deve ser alguma coisa relacionada com o tempo, né? E tal Mas é bem da hora Acho, tipo, ela esteticamente muito bonita Essas tatuagens que tem flor com relógio Ou bússola Acho bem da hora E essa aqui dá pra ver também que tem um Acho que um diamante E em cima do diamante uma coroa Com um Szinho do cifrão Então Não sei qual que foi a ideia certinho Mas achei bem doido A tatu Ocupou o braço quase todo, né? Tipo, sei lá 80% do braço Mas foi da hora Bem realista Parece que é de verdade Que é isso, velho Que é isso Mano Olha isso Essa tatuagem Tipo, quase 4D, velho Que é isso Que loucura O cara vai mexendo as costas Vai dando um sentido de profundidade na tatuagem Parece que foi um esculpido, uma parede Mas foi as costas inteiras do cara também Muito doido Tipo assim, muito doido Eu nunca tinha visto nada parecido Diferente Doido pra caramba Sempre tem também com carta, joker Esse negócio do Egito, né? Da hora Tô doido Ah, essa eu achei mais ou menos Achei tão doido assim É, isso aí é o desenho, né? Acho que vai mostrar Para o pessoal de Egito Deixa a porta aberta Não, pera aí Que eu tô gravando Não, nós estamos no supermercado Ela tá aqui Tá bom Deixa aberta Desliga a TV Não, 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 não Não, 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 não Ficou doido Ficou da hora Cara, coloca um anúncio no meio do vídeo também Para escrever e tal É, parecido com a tatuagem anterior Caveirão, esqueleto e tudo Ficou bem real Bem real Olha lá Relógio, flor Viu? É A engrenagem do relógio também Vou pegar mais indiana Com um mestre, né? Tipo Esses elefantes Que é sagrado lá na Índia Aí embaixo Tipo Ah, não sei o nome disso Mas Essa mulher aí Esse ser Aí também Acho que é lá da Índia E o de baixo também O cara fechou Lacrou o braço com isso Achei da hora Eu não falo rir, mim, mas Olha lá O cara fez aqui, ó Quem gosta, né? Eu não sou muito chegado assim, não Pra quem gosta Olha, velho O cara é tudo Tanto ar de Dragon Ball O cara fez Pouso pra cima Isso, muito perfeito Bem fraco Essas boboas ali É Toda hora Foi doido Isso é difícil pro caramba Fazer um tenis Nossa Ficou da hora Olha lá Bússola, relógio E a traça No cenário de praia Com o avião Quem gosta de viajar, né? A bússola lá embaixo O molho em cima Fraca Passagem Foi fraca Doido Parece tipo Eu não entendo muito de tatuagem não Mas parece que metade Deu uma cor em cima E embaixo foi mais pontilhado Ficou da hora Essa combinação Eu tenho vontade de fazer Uns animais Tipo assim Tipo um lobo A metade da cara do lobo É pontilhado E a outra metade Geométrica Acho da hora Quem sabe eu não faça aí No futuro próximo Acho bem da hora Eu ainda vou fazer Muita tatuagem Ficou fofinha Essa Muito pequena Fazer uma dateca Aqui, ó Quem sabe Tem muita flor Muita flor Essa ficou bonita Ficou da hora Borboleta Tem muita pessoa Que faz borboleta No pé Tornozelo Caramba Ficou doida Demais Nem sei quem é Deve ser Poseidon Sei lá A barba Parece uma onda Que viagem é essa É lá Florzinha Meia boca Ficou da hora Olha lá O tamanho da tatuagem Muito minimalista Ficou muito top Essa Muito top Pra quem é fã Do universo Marvel DC Esse treino Eu não entendo nada Mas pra quem é fã Ficou da hora demais Eu faria Não desse tamanho Obviamente Se eu fosse fã Do negócio Muito fã A SPA Eu faria um trem desse Menor Talvez aqui Algo Um pouco menor Eu acho Quando uma tatuagem É muito grande Eu não grado muito não Eu acho meio feio Mas cada um Cada um Cada um tem seu corpo Da hora Essa da Marvel Nu Da hora Acabou o vídeo Aí agora No final Quero pro cara Se inscreva Deixa o like Que ele não colocou Mas foi isso Galera A gente reagiu Aí um pouco Comentando As melhores tatuagens De 2020 Esse vídeo Foi postado Dia 19 de maio Então já tem um tempo Aí Mas achei Tipo No geral De nota de 0 a 10 Pra as tatuagens Que tem nesse vídeo Eu daria aí uns De 7 pra 8 Porque tipo Tem umas que são Bem básicas Que qualquer tatuador Consegue fazer E tem umas absurdas Tipo aquela Que dá um 3D Quando o cara Mexe as costas Aquela ali É um nível Absurdo Estratosférico Eu nunca vi um trem Desse Muito doido Mas Dê uma nota 7 pra 8 Pra esse vídeo Foi da hora Deixa nos comentários O que você achou Qual foi a sua Tatuagem Que você viu Nesse vídeo Que você achou Mais doido Qual que foi A que eu achei Mais doida Foi essa do 3D Que a medida que o cara Vai mexer nas costas Ela vai Dando uma noção De profundidade Muito doida E pra quem não sabe Eu tenho essa Tatuagem aqui Que significa B de basquete Que minha paixão Eterna Sempre foi Sempre será E o S Significa saúde Porque saúde É algo fundamental Que toda pessoa Tem que ter Pra conseguir Alcançar o resto O E É de educação Não necessariamente Educação De frequentar a escola Ou faculdade Alguma coisa do tipo Mas porque Eu acho Que sem educação Você não vai a lugar nenhum Você pode ter o dinheiro Que for Você pode ter tudo Que for Sem educação Você não vai pra frente E o F É família Que na minha opinião Família Entra amigo Sim Porque quando um amigo É muito próximo Ele já é da minha família Então Quando Junta O família E o saúde São as duas bases Que você precisa ter Na sua vida Se você tem isso Você consegue Alcançar qualquer coisa Então Finalizo esse vídeo Que com essa mensagem Motivacional Pra você Que assistiu até agora Eu pretendo alcançar Sim Todas as minhas metas E essas duas bases Vão me ajudar 100% Eu tenho certeza disso Então foi isso O vídeo galera Deixe seu like Embaixo Se inscreve no canal Pra gente bater Os 570 inscritos Conto com vocês Valeu Falou Fui MarryJay Vem cá Vem pra cá Quero te encontrar Eu juro que eu quero Deixa o clima esquenta Vento, venta, venta Vento, vento Lento movimento Que nós faz brosar MarryJ Vem cá Vem pra cá Quero te encontrar Eu juro que eu quero Deixa o clima esquenta Vento, venta, venta Vento lento movimento Que nós faz brusar